Vice-Coordenador Força-Tarefa Prevenção na Mitigação Surto-Covid-19, Odete da Silva Viegas, a tua informação, e a Salão Encontro Hotel Novo Turismo Semana, relaciona o cidadão balão com positivo do Covid-19, mas o Ministério da Saúde, a bafote e a bafote, a bafote e a bafote, a bafote isolamento. Odete, até a técnica, a parte reconhece que a atrasa, a bafote cidadão cidadão com positivo do Covid-19, mas a experiência é tudo que a ataca, da la ruma, número cidadão cidadão, fone, número de maclalós. Odete explica que há algum mecanismo de comunicação que tem que adiar, a preocupação refere-se a nossa experiência e a profissional de saúde se atuar o problema. de maneira assim. Estou sumprindo, porque o Ministério da Saúde, o ministério da Saúde, levando os pilares um, pilares um até pilares nove, o BF está estabelecido, mas a bafote é a nossa experiência e a nossa experiência que tem que ter acesso a elas. que estabelecer um novo ato não é o se número da neve ele canaliza fale informações Bahia pilar sete ou pilar três a me reconhece que ataca e atrasos de fute e tânia e tânia a a cidadão se não é positivo mas beijamos experiência tudo que ela arrumamos número não vamos ser a fogo número não vamos lá loja e dar uma mocha e que passei a fute telefone mate mas be a milha corriga de rango fosalaba é Marcelo mas be a me assumir a responsabilidade da ne quando a me retém informação né a me sei a fute que das mas dela dar uma mocha e tá rei geograficamente é maçanela o chelha fatiga nega é maçanela de raçao e de idade nem a menina mecanismo de comunicação então a precisaria tamba senia positivo significa que tá pilar três para a luta na três sim barra o que a três sim foto sua sua pode para laboratório pilar cinco rala um serviço da laruma atraso e a comunicação então velha moça não é e tá e tabela a data que tá e tá ralo que a sala na bebe bebê mas bem nem mocha nessa experiência da bahia a ame profissional saúde de cira tamba boate mora cheia mas mora foi um ida e taré loram baloram situação né caso aumenta por luta e depois vacina e tal a outra na fata então significa que tá esforço do ministério de saúde e ralona mas be ita ruso mais vai repartes relevantes a tabela forra no em malu a tonnei tabela buca solução bem matia wing wing solution be ita rotei dados nebe zemen e acessa liu ruso centro integrado gestão crise sala situação a ruso se loram do anulo resim ida fulam março tinancoto to loram ida fulam zunho né cumulativo caso confirmado riun hito atos ida resim caso ativo cabaixa riun rua atos nem resim caso recuperado riun hat atos lima resim caso mate a muto nem sanulo resim nem e fizênia babo lamberto da silva zemen a